Em um ano de restrições, um final de ano também com restrições. Assim vai ser o Natal e o Ano Novo dos Espanhóis. O governo teme que as movimentações de final de ano possam provocar uma possível terceira onda. E os últimos dias já vêm registrando um leve aumento de casos. Há um consenso que o ideal seria evitar deslocamentos de qualquer forma. Mas o governo espanhol e o Ministério da Saúde são conscientes que isso vai acontecer. Então foram feitas uma série de medidas, especialmente para o fim de ano, visando que ele transcorra da melhor forma possível. Bom, apenas um mês atrás, em 17 de novembro, apenas nesse dia, foram mais de 15 mil casos e de 300 óbitos registrados na Espanha. Então, uma série de limitações ainda seguem vigentes e cada comunidade pode adequá-los conforme achar melhor. De maneira geral, só se pode viajar para visitar familiares entre 23 de dezembro e 6 de janeiro. Entretanto, cada comunidade pode ajustar essas datas conforme achar mais conveniente. O horário do toque de recolher também vai ser estendido em algumas noites, como 24 e 31, e no geral vai até 1 e meia da manhã, ao invés de 11 ou meia-noite, como é o habitual. As reuniões entre não conviventes também têm uma capacidade ampliada, passa de 6 para 10 pessoas. Entretanto, é recomendado que não ultrapasse dois núcleos familiares. Além das datas tradicionais de fim de ano, seja de Natal, Natal, Ano Novo, 24, 25, daí um primeiro, O dia de reis também é muito forte aqui na Espanha, 6 de janeiro, comemorado no país inteiro. E, além disso, na comunidade valenciana e na Cataluña, dia 26 de dezembro se comemora o dia de San Esteban. Há uma preocupação bastante grande aqui que as movimentações de final de ano possam refletir em uma possível terceira onda que seria sentida mais para metade de janeiro, começo de fevereiro.